Edly, deputado Folletto. Está deitor, satisfação do meu primeiro dia como líder, da minha primeira manifestação após sair da interinidade e assumir a titularidade, estar aqui vendo o discurso de um gaúcho socialista da Gema. E a fala do senhor e a defesa que o senhor faz nesse parlamento não é só para o Rio Grande do Sul. E eu quero chamar a atenção do povo gaúcho pelo belo presente que nos deu ao eleger Vossa Excelência como deputado federal, na sequência do trabalho de deputado estadual. O senhor fala em nome do meu Estado e do Espírito Santo. Nós temos realidades parecidas de pequenas propriedades rurais que são mola-mestra da economia de nossos Estados. Então, a sua defesa do Ministério do Desenvolvimento Agrário, eu só espero que se acaba o Ministério, não acabem as atividades. E farei questão de lembrar isso quando o povo Ventura estiver junto ao Presidente da República na condição de líder. E a primeira colocação minha, quando da primeira reunião, foi se nós não fizermos uma auditoria e uma revisão da dívida externa e não melhorarmos a distribuição financeira, nós não teremos nenhum cidadão de bem, não melhorarmos a condição de vida do cidadão brasileiro, nem teremos um cidadão de bem disputando mais prefeitura, porque não tem prefeito que vai sobreviver com esse pacto federativo, esse famigerado pacto federativo. Parabéns pelo trabalho que aqui realiza, não só pelos gaúchos, volto a repetir, agradeço em nome do povo capixaba, que toda defesa da agricultura familiar que a vossa excelência faz se reflete nesse Brasil, onde os estados têm na agricultura familiar uma base econômica. É um orgulho do PSB, vossa excelência. Muito obrigado, deputado Foleto.